e caralho até evitei falar em cima do vídeo de tão bom que tava o vídeo tá ligado então pica de tão tipo assim ele é um exemplo para caralho para comunidade não só do 5m mas comunidade em pô tô sentando na DxRacer mas queria estar sentando nessa cadeira aqui mano isso que é foda fala rapaziada quer ganhar dinheiro e botar no joguinho online ó o kawaii o Tik Tok tão dando até 350 reais para quem usar esse código então passa lá dá uma moral para o clipei e a nós fiquem com o e os caras falando que o pringo postou vídeo novo aí 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 dois minutos dois minutos de vídeo vamos ver um é feito do que vindo aonde braga braga não pede para mim abrir por favor nenhum discord teve que fechar três vozes galera prepara isso porque nos primeiros dias de live a gente vai apanhar muito quando eu comecei eu sabia que podia fazer diferente sabia que aquilo ali ia crescer só não imaginava que seria tanto desafios me movem me motivam a querer sempre mais e eu amo isso todo eu quero agradecer a você que fica aí na sua casa falando merda comigo rindo comigo chora não chora não chora não categoria youtuber do ano moringa da laut a garoto agora eu quero ver manter os números eram os 40 conhecidos do mundo nessa semana mano você se não é o maior é um dos maiores do bagulho eu acho que você hoje é o caminho mais visto né eu quero ver que os meus amigos a gente eu quero ver que os meus amigos a gente eu quero ver que os meus amigos a gente eu quero ver que os meus amigos a gente o quê vem sendo uma espada não é isso ai alguém que falou mesmo Isso aí, isso aí é quem falando, é? Não, não. É normal. É uma realização de sonho. Sinto que tô no caminho certo. Mas é um normal avançado já, tem que tomar cuidado. E tudo isso graças ao apoio de vocês. Muito obrigado por estarem juntos comigo mesmo. E que bom que tudo isso é só o começo. Sabe por quê? Sabe aquele papo de levar pra outro nível? A gente vai fazer acontecer. Olha eu ali, olha eu ali, Miquels. Aonde? Apareceram. Apareceram na prateleira ali. Lá pra frente um pouquinho. Lá pra frente. Me vazaram ali no meio. Agora. Mais pra frente. Aêêêêêê! Me pegaram na prateleira lá, tô falando, rapá. Olha lá. Então, sejam bem-vindos a essa experiência. O quê? O que ele falou? Sejam bem-vindos a essa experiência. E aí, esse cara montou o arsenal lá. O que é aquilo ali? Os helicópteros na esquerda ali, ó. As hélices? É. O que é isso, velho? É, uns ventoinha que desenha, mano. Então já prepara a pipoca que a baguncinha vai começar. Olha o setup do maluco, bicho. Apenas um setup do... Cadê ele? Do Tiringa. Ah, maluco. Nem pra ele falar o dia que vai fazer uma livezinha. É. Ele só jogou na roda. Ele só jogou na roda a parada. Esse setup é que ele... Vê meu Insta, Braga. É muito difícil abrir o Insta, sabe? É muito complicado. Vou ver o vídeo do chefinho. Olha o que o cara me manda no chat. Chibata14. Olha o nick do cara. Nara é gatinha. Tem que pegar mesmo. Já tomou um time out. Tipo, vai começar bem o dia de hoje. Você é louco, caralho. Tá de brincadeira, porra. As coisas que você me manda. 21? O que é 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 21? Caralho. Vai se pegar hoje até o meu aniversário? Parabéns, Gu! Tudo de bom, irmão. É nóis. Eu falei que começa das 21? Perdão, galera. É 22. É 22. Para isso, porque nos primeiros dias de live a gente vai apanhar muito. Vazou eu aqui, tá? Vazou eu aqui, não sei se vocês viram, mas eu vi Não sei se vocês viram, mas eu vi Nossa foda, vai separar aqui, tipo, na hora que saiu meu nome aqui, ó Galera, prepara isso, porque nos primeiros dias de live a gente vai apanhar muito Calma Toma! Toma, caralho, aí, ó Toma lá, ó O pai é vivo ainda na Among Us, amassando eles lá, cê é louco Amassando Posso falar que eu participei de um vídeo do lote coringa já, ó Chupa todo mundo aí, ó Chupa todo mundo aí, ó Aí, caralho Valeu, chefinho, coloca nós no vídeo aí, irmão Tamo junto, já, toma um like aí já, ó Apareceu eu, cê tomou um like, caralho Tá ligado Quando eu comecei, eu sabia que podia fazer diferente Sabia que aquilo ali ia crescer Só não imaginava que seria tanto Caralho, quem falou isso? Nossa, tá parecendo um vídeo de highlight que nós faz, e faz VM de tropinha Colocando os outros falando no bagulho Quem que falou isso? Os haters? Achei que era uma mulher que tinha falado Achei que era uma mulher que tinha falado e tinha distorcido a voz dele, caralho Desafios me movem Você, caralho Você é o caralho, vai tomar no cu Todo dia eu tenho que te agradecer A você que fica aí na sua casa falando merda comigo Rindo comigo Isso é verdade, ó Isso é preciso também, ó Isso é preciso também, ó Categoria Youtuber do ano Mano, você, se não é o maior, é um dos maiores do bagulho Eu acho que você hoje é o streamer mais visto, né? Eu quero ver ele conseguir lidar com tanta gente É campeão! Vem sendo uma experiência única É uma realização de sonho Sinto que tô no caminho certo E é bom, mas nada demais E tudo isso, graças ao apoio de vocês Muito obrigado por estarem juntos comigo nessa E que bom que tudo isso é só o começo Sabe por quê? Sabe aquele papo de levar pra outro nível? A gente vai fazer acontecer Caralho Então, sejam bem-vindos a essa experiência Então já prepara a pipoca que a baguncinha vai começar E aí? Bora? Caralho Famoso setup de milhões aquele ali, né? Falou o setup de milhões Famoso setup de milhões Caralho, velho Muito pico, muito pico Essa parte que eu repiei, cê é louco Ficou ela a partir do começo eu re-repiei no papo Da hora pra caralho Mas bora? Bora, Charles Vocês não prepararam pra esse ano? Galera, preparem isso Porque nos primeiros dias de live A gente vai apanhar muito Quando eu comecei Eu sabia que podia fazer diferente Sabia que aquilo ali ia crescer Só não imaginava que seria tanto Desafios me movem Me motivam a querer sempre... Quem falou isso? Desafios me movem Me motivam a querer sempre mais E eu amo isso Todo dia eu tenho que te agradecer A você que fica aí na sua casa Falando merda comigo Rindo comigo Chora... Não, chora não Categoria Youtuber do ano Noringa da Laude Ah, garoto! Agora eu quero ver Manteu os números altos O Vitor foi O streamer mais assistido Do mundo Nessa semana Mano, você Se não é o maior É um dos maiores do bagulho Eu acho que você Hoje é o streamer mais visto, né? Quero ver ele Conseguir lidar com tanta gente É campeão! Vem sendo uma experiência única É uma realização de sonho Sinto que estou no caminho certo Tô que nem um pavão E tudo isso Graças ao apoio de vocês Muito obrigado Por estarem juntos Comigo nessa E que bom que tudo isso É só o começo Sabe por quê? Sabe aquele papo De levar pra outro nível? A gente vai fazer acontecer Então Sejam bem-vindos A essa experiência Já prepara a pipoca Que a baguncinha vai começar E aí? Bora? Caralho, mano Eu até Eu até Até evitei Falar em cima do vídeo De tão bom que tava o vídeo Tá ligado? Tipo assim De tão Tão pica De tão Tipo assim Tá ligado? A gente até evita Falar em cima do vídeo Vai Caralho Caralho Que que isso aí, mano É a parede Isso aí? Não tô entendendo Que isso aí Isso aí é um Que que isso aí? É o PC? Mas aí Onde é que tá as peças? Eu só Não tô vendo as peças não Tá por trás Dessa parada aí? Caralho Que pica, mano Você faz um cenário assim Ficaria pica, né? Mas acho que ficaria ruim Pra captar, né? Galera, prepare-se Porque nos primeiros dias de live A gente vai apanhar muito Quando eu comecei Eu sabia que podia fazer diferente Sabia que aquilo ali ia crescer Só não imaginava que seria tanto Desafios me movem Me motivam a querer sempre mais Agora eu quero ver manter os números altos O Vitor foi o streamer mais assistido do mundo Nessa semana Mano, você Se não é o maior É um dos maiores do bagulho Eu acho que você hoje é o streamer mais visto, né? Eu quero ver ele conseguir lidar com tanta gente Caralho Mano, na moral Um bagulho que eu tenho pra falar aqui, mano Eu já tive o prazer de trocar uma ideia com ele E curta ali no Instagram Então, mano Tá ligado? Ele é um exemplo pra caralho Pra comunidade Não só do 5M Mas comunidade em si Exemplo de pessoa também Mano, isso é É muito foda, tá ligado? Eu acho que, mano É Ele é o cara certo Pra ser estourado Ele é o cara certo Pra ser Porra Pica pra caralho, tá ligado? Não tem como, mano Esse moleque, ele é muito foda E é um maluco Que, mano Só tende a crescer muito mais, mano E ele ajuda a porrada de gente Isso é muito bom, mano Ele é um exemplo pra todo mundo Pra porra Galera, preparem isso Porque nos primeiros dias de live A gente vai apanhar muito Pra no CSzinho ali Quando eu comecei Eu sabia que podia fazer diferente Sabia que aquilo ali ia crescer Só não imaginava que seria tanto Quero ver ele estourar em plataforma grandinha Quero ver ele conseguir lidar com tanta gente É campeão! Olha eu, olha eu ali, ó Olha eu, pô Eu mais alto que todo mundo, né, mano? Olha lá Aí eu tenho 1,91 Aí tem o Cross 1,30 O Caio 1,27 O Brasil 1,34 Só o Samurai que chegava perto Mais ou menos ainda O resto tudo nanico, mano Vem sendo uma experiência única É uma realização de sonho Sinto que tô no caminho certo Ele é bom Mas nada demais E tudo isso Graças ao apoio de vocês Muito obrigado Por estarem juntos Comigo nessa Vejo foda, né, mano? A barbinha dele, né, mano? Tá virando... É só o começo Virou um milho, né, mano? Porque o cara, o chefinho Ele tem mais de 20 anos O cara, sim Ó, a pessoa que tem mais de 20 anos E não tem um pelo na cara O cara é uma criança, mano O cara é uma criança Já é 24, 30 Não, eu falei 20 Só por falar, tá ligado? Então, sejam bem-vindos A essa experiência Tá ligado? Tá usando dois PCs, né? Tá usando dois PCs Finalmente, é que ele não usava Ele não usava dois PCs Mano, eu vou falar pra vocês Depois que eu vi esse bagulho Eu não sabia que existia essa parada aqui Depois que eu vi esse bagulho aqui Que o chefinho fez pá Eu fui pesquisar na hora, não foi? Mano, não é caro Eu não acho caro Não, é caro porque é um só É, mano Eu achei mais ou menos É caro A Vitória fala caro Eu acho que, mano É um investimento pro cenário Que vale a pena, tá ligado, mano? Eu acho que é mil e alguma coisa É mil e alguma coisa Não, é mil e alguma coisa É mil e alguma coisa É 1900 1999 E aí é foda Aí eu não sabia Só que acontece É o que? Ó São vários São vários Tá ligado, mano? São vários É 1099 Só que pra fazer um bagulho Desse aqui É uma coisa, tá ligado, mano? É um... Qual é o nome, irmão? É um... Cada bagulho, tipo, dois mil reais É cada bagulho desse aqui assim, ó Aí tem os maiores, etc Eu pensei que era muito mais caro, mano Mais lindo que isso, só esse cara aqui Na câmera ali, bicho gostoso Do caralho, menino Olha lá que bicho delicioso Eu queria sentar nessa cadeira aqui Pô, tô sentando na DXRace Eu queria estar sentando nessa cadeira aqui, mano Isso que é foda, mano Porra, mano, isso que é foda, mano E aí? Bora? Mano, vocês perceberam, né? Não podemos ter tudo que a gente quer na vida, mano Tá ligado? É foda, mano Corpos pro alto A linguinha portando os mais caros Sempre buscada, aberta, abrendada Vagabundo ou não entende nada Nada, cordão de ouro Muitas joias nascem no pescoço Vagabundo assentando gostoso Bonde a cara e babem beijoso Babem beijoso Os moleque metem bala Bala